O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás está realizando sessões remotas que podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal do YouTube e também com informações nas redes sociais. Neste momento de pandemia do coronavírus, o TCM está exercendo suas funções na apreciação e julgamento de processos, além de medidas que estão sendo tomadas para auxiliar os gestores, principalmente na área da saúde. Na última sessão remota, foram julgados 27 processos. O TCM está trabalhando e se você puder, fique em casa. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.